Você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Madin, como tá aqui na frente, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então vamos lá, em 3, 2, e agora o xarabu. E um super mega de peru. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega ultra divertido. Olha o pai que tá ali em cima, eu moro com ele, ele é meu pai, então o Madin Buu é seu pai, interessante, é, é, pode vir, pode vir, eu prometo pra você, vem, 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 chega, 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 eu tô ansioso para conhecer o Madin Buu, como ele está, será? Pera, você conhece já meu pai? Não, com certeza não, uh, 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 oi papai, cheguei. Hum, trouxe o chocolate. Eu tenho uma surpresa muito grande pra você, pra você. Hum, mais que chocolate? A mamãe está em casa? Hum, tá sim. Vem, mamãe! Ô mamãe, mamãe, mas eu tô te chamando, mamãe. Hum, Madin Buu, calma, 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 senhor, como é que é o seu nome mesmo? É, Babidi. Oi, senhor Babidi, tu é? É, Madin Buu, papai Madin Buu. Ah, Babidi, tudo bom? Vou ter sobrado sem chocolate. Olha, eu te tranco de novo, de novo, Madin Buu. Pera, você conhece meu pai já? Ah, olha meu rostinho desconfiado, é lógico que sim. Foi ele que me criou. Pera, sério? Babidi, então você é mau? Não, então você é super de mau. Lógico que sou. Oi, mãe. Oi. Mamãe, mamãe, o moço Babidi tá sendo mau com nós. O moço é mau. Babidi tá sendo mau, é? É. Quem é essa? Eu tô com medo. Acaba com ele, mamãe. É, vai, 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 vai. Ah, você acha que você, fracote, consegue me descer? Você acha que eu sou fracote? Ah, eu sou... Eu sou o Madin. Ah, então vamos lá. Duvido. Pó, puro, puro. Vai, vai, vai. Ai, eu achei, mamãe. É, eu ia, eu ia... Você nunca viu a mamãe em ação, não é? Calma, papai. Mamãe derrotou o Babidi, papai. Calma. É, papai, calma, calma. Era pra eu derrotar. Mano, você dava com o maior medo que ele colocava você no ovo? Era pra eu derrotar. Eu te ajudei, Madin. Calma, calma. Já sei. Não, já sei como deixar o papai feliz. Trancho, vai em chocolate à rua. Isso aí, ó. Ai, isso é verdade. Ele adora, eu também adoro. Papai, ó, chocolate. Não, não. Ó, chicoyate, papai. Aqui, ó, chicoyate, ó. Não quero. Ah, não. O papai virou a forma dele. Papai. Chocolate. O que aconteceu com o teu pai, hein? Eu tô bonitão. Olha, papai, você é muito bonito, papai. Parabéns, hein? Tá bonitão. Agora vamos comer nosso jantar. Chocolate. O que é isso? Não, esse aqui é nosso jantar. Esse aqui é nosso jantar, ó. Tô vendo? Bolo de chocolate com pequenas cutículas de chocolate feito com fubá de chocolate e tudo mais chocolate. Fubá de chocolate. O que? O que foi? Fubá de chocolate. É, tá bonitão, né? Uhum. Ó o cara dele, ó o cara dele. Tomar cheio de chocolate. Que foi? Ó, é porque você já fez chocolate várias coisas possíveis que eu nem vou fazer. Você não tem um chocolatão grande, Madimbo? Eu queria o meu próprio chocolate. Liu, o que é esse aqui, ó? Mas tem o seu próprio, mas é tão bom esse daqui. É, cara. Deixa eu ver esse chocolate pra nós. É, esse aqui é o leite, viu? Deixa eu ver esse. Ô. Eu nunca experimentei esse. É, chocolate ao leite, chocolate ao... Peguei chocolate amargo. Pera, você falou ao leite? Aham. É, o leite é o mais gostoso de todos, né? É, o leite é o leite é o leite. Filho. O que? Tem que transformar floresta em chocolate. Mamãe, tem que escovar um dente. Depois de comer muito chocolate, a gente tem que escovar vários dentes. Um dente, com certeza. Dente. Eu sempre vou fazer isso pra vocês, né? Oi. Eu comi um chocolate 100% cacau. Mas depois disso, depois disso. Você não gosta, papai? Ah, minha boca. Ele não é docinho, filho. Papai, liberta lá longe. Liberta, assim, 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 assim. É bem assim, ó. Não, cuidado com isso aí. Eu preciso fazer igual na sala do tempo, uma vez. Como assim? Não, não é importante. Não faz isso. Cuidado, você pode abrir outra dimensão, lembra, né? Parece que não destrói a minha irmã. Ok, velho. Não destrói? Não. Como é destrói, quer dizer? Isso aí, a gente podia chamar o tio Ubi, né? Pra passar um tempo aqui, né? Tio Ubi. É? Tchau, montanha. Pode? Por que? Você só gosta do senhor satã, né? É porque o senhor satã é legal. Acho que eu vou virar minha outra forma. Mas de novo? A gente vai voltar a morar com ele? Ah, não vou voltar a morar com o senhor satã. Não vou. Por que não? É bom legal. Não. Não, é que ele nem voa, hein? É bom legal. Se bem que tem todo dia chocolate, um monte de chocolate, né? Um monte de... Nossa, aí... É verdade, ele traz chocolate. E o melhor, o pessoal traz chocolate pra gente. Ele traz... O Michel também traz vários... O que a gente não precisa... Hã? Faz chocolate exótico. Então a gente não precisa transformar ninguém em chocolate? Não, não, não. A gente não transforma mais os outros em chocolate. Não, é, menininho. Mamãe, você transformou os outros em chocolate, mamãe? Não. Lembra... Vocês quer ver a minha... Eu nunca transformei ninguém em chocolate. Lembra a nossa regra. Não transformar ninguém em chocolate, lembra, né? Vocês quer ver uma coisa que eu fiz? Hã? Aqui está o chocolatezinho, o Supremo. O que é isso? Chocolate Supremo? É. Supremo. Ah, o... Eu lembro que você transformou alguns em chocolate antigamente, não é? Não, eu nunca fiz isso. Você transformou, se não me engano... Você transformou o Daburá em biscoitão, não é? É verdade, Daburá. E sabe o que eu fiz o Goku e o Vegeta? Hã? Hã? Eu transformei em balinha de café. Pera, mas isso foi sua versão maligna, não foi? Hã? Foi sua versão maligna lá, né? É, 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 claro. Foi sua versão maligna. É, foi? Foi sua versão maligna. Eu sei que foi. Ai, cara, ali. Ó. Foi. Ó, vou virar um bumbum cinza. Não, 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 não. Não, só tava porzinho, virar um... Lembra aqui. O papai, o papai daquela forma num diálogo. Lembra a última vez que aconteceu, né? Quê? Lembra a última vez que aconteceu com isso, né? Tô bonitão. Tô bonitão, né? A mamãe que fala, a mamãe tá bonitão? Tô bonitão, né? Tá, tá bonitão, sim, tá bonitão. Papai tá bonitão agora. Que foi? Né, xarabu? Xarabu e trebou, né? Não, cuidado com isso, filho. Cuidado com trebou! Cuidado com trebou no meu sorvete! Ó, a gente devia inventar novos doces, que tal? Que novos doces? Imagina se lá alguma fruta... Sorvete de café! Lembra que antes eu tinha me trazido uma massa de chocolate? Hum! A gente podia fazer uma banana de baumilha azul, que tal? Uma banana azul! Banana azul? Parece ser muito gostosa, não é? Vou ideia, vou ideia. Que banana azul? Não? Por que não? Por que não? Por que não? Que isso? Imagino... Estou sentindo... Estou sentindo que... Estou sentindo que... Estou sentindo que... Não! Olha aquilo! É ele mesmo! Olha aquilo! Olha aquilo! Eu não estou rindo! Eu não estou rindo! Ai! Ele atacou a gente! Ele atacou a gente! Quem é esse cara? Eu... Eu não sei! Quem é você? Eu sou o primo do Daburá! Aquele que você transformou em chocolate! Não! Não é chocolate! Ele transformou em biscoitão! É! Chocolate! Não! Olha onde você lança isso aí! É! Cuidado! Toma! O que? Filho... Filho Trevor! Oi! Eu deixo ele com você com o sorvete! Trevor Burra! Chocolate! Então... Olha a nossa casa! Olha a nossa casa! Olha a nossa casa! Olha a nossa casa! O que é isso? Não! Para de jogar chocolate em mim! Não aguento pra mim! A nossa casa! Você destruiu a minha casa! Espada! Boa! Filho vai! Espada! Você tem o cabelo engraçado! Vai! Filho! Tem o cabelo engraçado? Toma essa agora por ter destruído nossa casa! Toma essa! Sabe o que eu tô? Eu tô grandão agora! Agora ele tá grandão! Toma essa! Até eu vim é grandão! E essa? Eu vou acabar com vocês! Você não sabia que eu só queria comer um café de chocolate? Ele é um dos macaioshino, é verdade papai? Sim! É um macaioshin! É verdade! É verdade! Vai, vai, vai! É verdade! É um macaioshin? Ca... me... rá! Não, deixa eu lutar com ele! Deixa eu lutar com ele! Ca.. PS... Você destruiu minha casa e não sabe que você destruiu também? O meu cantinho favorito de comer chocolate Eu tô sentindo isso Não, deixa eu lutar com ele Deixa ele lutar com ele Eu odeio chocolate, garoto Você odeia chocolate? Essa técnica Que falhou do nada Como você hoje odiai chocolate O que? Vai, tenta lutar comigo Vamos, vamos Acerta, acerta Acerta, acerta Acerta, vamos Eu sou veloz, não é? Sou muito veloz pra você, não é? Gostou, gostou, gostou Sou muito poderoso, não sou? E aí, cadê, cadê? Não vai me acertar, não? Não me acerta, né? Tá, tudo bom, toma, toma Calma, 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 calma Peguei a espada Hum, curioso, o que é isso aqui? Ele tinha chocolate, não é? O que? O que? Vocês me libertaram, finalmente Pera, quem é você? Ah, eu sou, eu sou, meu nome é... Tio Zebrio Tudo bom? Ah, Tio Zebrio Não, 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 não Até aqui, Tio Zebrio Vou virar o pódio no cinza Tá O que você tá fazendo aqui, Tio Zebrio? Como é que a gente vai fazer? É voltar à casa normal Essa casa, filho Eu construo uma depois, vai Tá bom, a gente pode... Não, nada de usar os cavalos nali Usa as árvores mesmo Tá bom Mas antes eu vou transformar o chão de chocolate CHOCOLATE! Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos